O bazar realizado pela Associação dos Voluntários da Corrente do Bem de Pato Branco a Acobem acontece duas vezes por semana na sede da entidade na Itabira, esquina com Venceslau Brás. Aline Granela do Nascimento, vice-presidente da associação, disse que os recursos obtidos a partir das vendas no bazar permitem a ajuda para mais de 100 famílias cadastradas na entidade. Doamos, atendemos todas as necessidades, remédios, fraldas, leite especial, alimentos. Então o que a família necessita? Muitas vezes até ajudamos a pagar um exame que a pessoa não tem todo o dinheiro para pagar, a gente ajuda também com esse dinheiro aqui do bazar. O bazar tem grande variedade de roupas e calçados praticando preços excelentes, sendo que cada real aplicado pelas pessoas reverte em bem-estar para famílias socialmente vulneráveis do município.